Eu sou da filial de Lorena, há um ano atrás estive aqui no palco de Rio Fumirim com o seu Luciano e foi antes das eleições e na pauta todo mundo argumentava com a gente, porque que seu Luciano não vira presidente? Aí eu ainda disse pra ele, não, ele tem que continuar como patrão, visionário, uma pessoa que demonstra que é possível sim ser pessoas honestas, sem corrupção, na base do trabalho, na base do empregado, muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias. Eu tenho três filhos e é com esse dinheiro que eu sustento os meus filhos. E eu tenho certeza que aqui também tem muita gente como eu, então eu só tenho a agradecer. Às vezes as pessoas que criticam o nosso patrão são pessoas falhas, pessoas corruptas e a gente não pode se deixar guiar por elas. Esse é um exemplo de empresário, de amigo, de patrão, de pessoa que dá uma força pra gente, e a gente estar aqui ouvindo tudo isso e levar pra casa e falar, hoje eu vou acordar e vou dar o melhor de mim. Não importa o que digam, não importa aqueles que ficam agarrando o seu pé, não, olhe pra frente, olhe tudo que essa pessoa construiu e que nós podemos construir também. Isso não é impossível, isso é possível, é acreditar. E o senhor é um grande exemplo disso. Muito obrigada, seu Luciano, de verdade. Obrigada, seu Luciano, de verdade.